Vou mostrar pra vocês o meu novo faqueiro dourado. Eu tava louca atrás de um faqueiro dourado. E aí quando eu encontrei esse, eu comprei online. E quando ele chegou nessa caixinha, eu tava duvidando que tinha um faqueiro aí dentro. Mas vieram 24 peças. 6 garvos, 6 facas, 6 colheres. Olha que linda essa faquinha. Eu amei o design dele. O dourado é bem bonito, as peças são super bem acabadas. E pra mim a parte mais satisfatória de fazer comprinhas pra casa é quando você vai lavar as coisas, guardar e colocar tudo bonitinho nos armários. Eu lavei assim tudo junto, ó. Eu tenho essa tampinha de silicone que fecha a minha pia. Então foi bem prático. Passei só embaixo d'água porque os talheres não estavam sujos. É só quando a gente compra mesmo pra tirar aquela poeirinha. E depois arrumei eles bem bonitinhos assim no meu tapetinho escorredor. Eu gostei muito desse faqueiro. Me surpreendeu a qualidade pelo preço que eu paguei. Vou deixar o link lá no meu site.